Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desespero, desespero, chega pra fora, solta, solta agora, vai soltando, vai soltando agora, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai desligue agora, da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, é o desligue da sua mente agora, é o desligue da sua mente agora, vai soltando, vai soltando, vai soltando, vai desfazendo, vai desfazendo, vai desfazendo, vai desfazendo toda a geração, Vai desfazendo Vai soltando Vai soltando Vai soltando Pelo poder Do nome de Jesus Pela ordem Seja vindo agora Seja vindo agora Vai soltando Vai soltando Vai soltando Vai soltando Vai soltando agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus A garganta dela Solta Espírito de morte Solta a garganta dela agora Espírito de morte Suicídio Vai se reflindo agora Pelo poder Em nome de Jesus Em nome de Jesus Solta a garganta dela agora E diga agora Solta a garganta dela Você vai sair Desse afirmamento agora Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus A garganta dela Você é livre 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 Sai nessa tristeza Você é livre Sai nessa tristeza Agora Deus te leva No caminho de alegria Deus te leva No caminho de conquista Você é livre Sim eu sou livre 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 Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu sou livre Se tem mais gente apresenta Em nome de Jesus Deus, em nome de Jesus Aleluia Se tem mais coisa, eu preciso não agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso, nós vamos dar um abraço de fraternidade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Esse é o ano que vai transformar a sua história Comece a escrever Esse é o ano que Deus vai te fazer ver Deus vai te fazer ver Deus vai te fazer ver Em nome de Jesus Muito triste Em nome de Jesus Veja você muito triste Em nome de Jesus Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Que Deus te acusou Esse meio que Deus não se pergunte Espere como um abençoador Que tem um cabelo no estômago Pela mente Rejeição 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 Explica a rejeição Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus te acusou Que Deus te acusou Em nome de Jesus Deus te acusou Em nome de Jesus Deus te acusou Deus te acusou Não paga Não paga Não paga Não paga Não paga Não paga Em nome de Jesus Deus te acusou Deus te acusou Deus te acusou Aleluia Aleluia Invitamente mais Que é nosso E pensamos Mais do Brasil 3 minutos foi bem rápido Eu não sei rápido Semana passada Essa semana Não, essa semana Eu estava no boleto Mal achando uma garra Só que eu não tinha esse dinheiro Eu dormi preocupado Somos humanos E Deus falou assim Você consegue ver Que eu estou aqui? Nós temos dificuldade de ver o que estamos E No mesmo dia O irmão foi na minha casa Ela falou isso comigo Na hora que ele entrou em uma hora Eu falei assim Falando uma garra que eu posso falar assim Está aqui A de quem você quer Falou muito A sua fé O seu ouvido E o seu favor Envolve o milagre do seu sonho O seu sonho O seu sonho Não é outra vez Que o princípio de algo Tem uma pessoa Sem falar nada para ninguém Está entendendo? Está entendendo? Na igreja Na igreja Você está com as mãos Estão com as mãos Estão com as mãos Estão com as mãos Tem que ser luz maior Tem que ser luz maior Tem que ser luz maior E o que eu vou fazer? Eu ganhei todas as luzes Sem Vitina Porque O infinitamente mais de vezes Tem que ser luz maior E vai ser com esse avesso Começa a fazer alegria Com você outra vez Começa a fazer alegria Com você outra vez A nuia É Na vida Está começando a estudar O primeiro ano Está agora Por duas vezes Sem ter esse avesso As pessoas chegam lá em casa E você que passou Um presente Que da minha As outras As minhas voltas Deus tem cuidado De mim de alguma forma Eu quero que você Seguir com seu trabalho Eu quero estudar algo Isso é assim que tinha Você falar e pensar com Deus E dar algo É porque Se não um dia chegar aqui E falar assim Ah, é isso É aquilo Não Falar com Deus Nessa semana É Semana não Essa obra Essa também é Isso não sabe Eu tenho visto Com a gente Estrela Até no livro Tem uma irmã que tem Eu contato em uma loja E eu brinquei Ela me fez Que me abençoa E eu passei todos lá 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 Porque Deus tem honrado E Deus vai te honrar E essa é a mesma A honra que a mulher Fala que sou para Deus Que são felizes Amém? Então faça para Deus Faça para Deus Faça para Deus E Deus vai te honrar Na sua casa Na sua casa E se entrega E a sua criança Somente entrega E fale com Ele Ele vai te honrar Glândia Glândia de verdade Glândia de verdade Glândia de amor De tal forma Que os seus pensamentos Não conseguem Alinar a você Nós estamos entrando No fracasso Porque os nossos pensamentos Riativos São maiores do que o nosso favor Fosse que disseram Quando a tristeza batei A dor batei Com qualquer sentimento Quando começar a falar para você Grite mais alto Adore mais alto Amém? Quem é no mundo A primeira coisa que ele faz É aumentar o seu tempo Que está empurrando todo mundo Nós temos que ir para a gente Colocar o seu tempo aí Pelas da casa Aumente o seu corpo E a adoração Porque você está envolvendo Uma adoração Para a sua casa Amém Em nome de Jesus Feche os olhos Espírito como o Senhor Fala a Deus A meu Deus Oh oh Aleluia Os todos Os todos são obrigados Os não tem quem é o Senhor Quem sou eu? Mais um Que ele não está aqui A gente deu Na mesa Eu posso falar para você Obrigada Por que você está envolvendo E os filhos A senhora que eu escolhi A coisa aqui hoje É a coisa que Jesus Que isso é o caminho Que as pessoas Que são os filhos Que eles tentam Que sejam manifestados Estudados Porque o que eu tenho Que acontecer Esse mês hoje Não tem palavras Que eles eram todos Senhor Mas que esse ano Nós vamos arrependar Nós vamos Nós vamos conquistar Nós vamos Nós vamos ser os melhores Nós vamos Senhor Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Quem é O rei da glória O rei O rei da glória Jesus Jesus Quem é o rei Quem é O rei da glória Quem é O rei da glória Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei O que é Que os anjos vêm Que os fazem se encostar O que é Que os anjos vêm Que fazem a passando O que é O que é Que os anjos vêm Que os fazem se encostar Talvez O que é Que os anjos vêm Que os anjos vêm Eu quero Eu quero que os anjos até vai ser raro se me dá a mão de um danço da palavra olha por ele agora aleluia se me dá a mão de um danço da palavra olha para ele agora se não se escura faz a corrente do que ele agora é isso agora começa a politizar começa a ver o que Deus está te mostrando e começa a olhar por ele agora intermim não quero olhar na paz sendo tão criado Não quero dar a face daquele primeiro pecado O santo Olha aí, olha, o que diz Não quero dar a face daquele primeiro pecado Não quero dar a face daquele primeiro pecado O santo Cantando essa dor Lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Então me leva Passa lá no trono Mostra a beleza Eu quero ver tua frase Então me leva Passa lá no trono Mostra a tua beleza Quero ver tua frase Quero ver tua frase Oh Jesus Je te dou He te dou He te dou He te dou e te da He te dou pela sua glória, pela sua glória, eu tive a regras do altar, pela sua glória, pela sua glória. Clbike, pelo amor, pela sua glória, pela sua glória, pela sua glória, pela sua glória, Para me enxergar Quando eu clamo Jesus fala para me ouvir E Jesus serve Ao mesmo tempo Jesus está falando, faça o mesmo Só que quando eu faço o mesmo Significa que quando alguém Clamar e precisar Eu vou olhar para o lado e dizer Vem aqui Abre comigo Amém? Eu sou o Jesus Maritano Porque quando eu clamo sozinho Olha, glória a Deus Eu vou clicar em três Aí você vai dizer glória a Deus Mas quando eu clamo sozinho Glória a Deus Agora quando eu tenho Mais alguém para clamar Olha, um, dois, três Glória a Deus Eu não sou a igreja Eu sou o tempo de expressão Nós Sim Nós somos a igreja Eu quero Pessoal vir para cá Pessoal da igreja Junto com os outros aqui Segue aqui daqui Eu quero que você Seguir as mãos assim Segurar a fila O mais possível Isso Segurar a fila Do começo ao fim Isso Só que eu vou usar a fila E a gente vai encerrar Estivendo lá Encerrou Ok? Isso Agora pode ser Uma mão Já fiz isso Com o Tales Até que eu lá Fazer uma aula profética Eu vou dizer Glória a Deus Porque a minha voz sozinha Eu não canso Mas com mais vozes São melhores Eu vou dizer Glória a Deus Aí eu vou tocar nela Só que eu vou continuar dizendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sem parar Aí você Só se for tocar É que nem o que está bem Está com a negação que toca Então eu vou tocar nela Sim Glória a Deus Aí eu continuo Glória a Deus E ela vai dizer Glória a Deus E ela vai tocar na outra E ela vai dizer Glória a Deus E nós vamos passando Da frente para trás Todo assim Sem parar Sem dizer Todo mundo junto Glória a Deus Glória a Deus Para você ver A força Que a igreja tem Quando estamos Nessa proposta Amém? Então vamos Glória a Deus Vamos lá Glória a Deus 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 Mãe de Deus! 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 Mãe de Deus!